Se a minha alma tem o amanhã E o coração não vê teu cuidado Se eu não consigo ouvir a tua voz Ainda assim confiarei Confiarei Eu sei que o meu Redentor vive Que se levantarás sobre a terra A tua vontade transbordará Meus desertos com misericórdia Tua forte irmão Guarda os meus dias Mesmo sem ti ver Eu pertenço a ti Teu perdão e cura a Deus Tua cruz me limpa Eu sei que não mereço mais E eu mais torno Sem fim Eu sei que o meu Redentor vive Que se levantarás sobre a terra Tua bondade transbordará Meus desertos com misericórdia Tua forte irmão Guarda os meus dias Mesmo sem ti ver Mesmo sem ti ver Eu pertenço a ti Tua perdão e cura a Deus Tua cruz me limpa Eu sei que não mereço mais Me amas Me amas Tua forte irmão Tua forte irmão Guarda os meus dias Guarda os meus dias Mesmo sem ti ver Eu pertenço a ti Tua perdão e cura a Deus Tua cruz me limpa Eu sei que não mereço mais Me amas Tua forte irmão 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 Tua forte irmão